Música 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 Olá Youtube, meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Se pareço assim um bocado estranho, ora bem, culpei a minha mulher, Janice Smith S.A. No Instagram, porquê? Porque isto é o terceiro vídeo que eu estou a filmar hoje e eu normalmente tendo de trocar de roupa para parecer que são vídeos diferentes, porque são vídeos diferentes e pedi-lhe para me enviar um t-shirt e um gorro. E olha lá o que é que isto veio aqui. Está bonito, está. Mas olha, se parece estranho, tudo bem. Porque o que vou falar hoje é um chassim super, super estranho. Uma base super, super estranha e eu adoro esta mesma base. Ora bem, hoje estamos a falar da base da Master Blade. Olha para isto. Esta beleza que aqui vai. É brutal. Super cara. Provavelmente a base mais cara no mercado ou tão cara como a base da Adapt. Esta base custa 300 euros. E custa 300 euros porque foram feitas apenas 20 unidades até agora. Não me foi oferecida, foi comprada. Esta mesma base foi desenhada por um amigo meu que é o Karim Shehab. É uma pessoa que eu conheço por vir do mundo das bicicletas e se vocês não sabem eu fui atleta profissional de bicicletas fixed gear e o Karim foi basicamente o meu primeiro patrocinador como atleta de fixed gear. Eu nunca me chamei atleta, mas vá, agora sou atleta. E eu sempre soube que o Karim esteve ligado aos patins. Ele é engenheiro mecânico na área da aeronáutica. Eu não posso dizer ao certo, não. Da aeronáutica? Não. Do espaço aéreo. Eu não sei como é que é dizer em inglês. Aerospace. Basicamente ele trabalha para uma empresa que faz aviões que eu não vos posso dizer qual é a empresa mas como existem poucas provavelmente devem saber. Uma vez começa por B e a segunda letra é um O. Não posso dizer muito mais. Porque assim eles não vão apanhar. Enfim. Este mesmo chassi foi desenhado pelo Karim e o que é que este chassi tem de especial? Este chassi o que tem de especial é que as rodas do meio que tocam no chão neste caso são 45mm mas a roda maior que nós podemos usar no meio são 47mm. Isto é um chassi high-low. Ou seja, as rodas do meio estão puxadas para baixo de forma a usarmos rodas mais pequenas no meio e rodas maiores nas pontas. Mas as maiores rodas que vocês podem usar nas pontas são 60mm. E mesmo para usar os 60mm ou têm que usar uma base como esta da dam que eu tenho aqui que já tem o buraco ou vocês vão ter que cavar um buraco na soleplate para esta roda caber. É tão baixo que esta base é. A base de Royal aqui, o Age Block é um pouco mais alto que um dos meus dedos. Ou seja, quando vocês dão Royal parece que o pé nem tem que dobrar. Olha aqui. Nesta direção o pé já está a tocar em Royal. Isto nem tem que fazer quase nada. A base é muito baixa. Tanto para Royal como para torque eu chamo-lhe uma base para preguiçosos. E sabem que mais? Adoro. Porque funciona super, super bem. Agora, a primeira vez que andei com elas e não andei muito mais essa primeira vez que andei tinha medo de as rodas do meio como são anti-rockers que são muito, muito duras. São rodas sem A numa escala de 1 a 100. Eu tinha medo que estas rodas fossem escorregar. Mas a verdade é que elas têm um grip surpreendente. Ou seja, são surpreendentemente confiáveis no que toca ao grip. Inventei aqui uma parte mais ou menos. Ou seja, eu quando faço esta mesma curva a roda está a tocar e pela roda tocar não é por isso que ela vai fugir mesmo sendo sem A. Por isso é que é super importante neste chassi que as rodas que se usam no meio sejam de poli-urton. Não se pode usar anti-rockers de plástico porque senão aí é que vai dar desgraça. Depois, é super importante com este mesmo chassi que as rodas tenham o mesmo perfil. Eu não tenho exatamente aqui o mesmo perfil e o que acontece é que quando eu dobro um bocadinho aqui para o lado a minha roda da frente fica no ar. O ideal seria que as rodas tivessem todas o mesmo perfil, pelo menos com esta base para quando eu faço aqui uma curva mais para um lado ou mais para o outro ter sempre as quatro rodas a tocar no chão. No entanto, a mim não é algo que me chateia muito. Agora, o que é que também é especial nesta base? Ora bem, se vocês olharem bem para aqui vocês percebem que a parte interior é de alumínio ou seja, o núcleo, a base desta mesma base ou a base deste chassi é alumínio. Depois, tem um edge block muito grande este edge block parece quase que estão em freestyle ou seja, parece que estão sem rodas no meio que foi 3D printed ou seja, foi impresso numa impressora em 3D com um material que é o alumite que é uma mistura de plástico com alumínio super, super rápido até agora o que tenho visto em alumite dura bastante tempo existe muita gente a fazer soul plates em alumite existem bastantes coisas feitas neste mesmo material inclusive a sola, o chassi da sola também tem um block de alumite que eu tenho usado e tem funcionado bastante bem. depois eles usaram aqui uma superfície toda ela de plástico à volta para quando vocês dão soul grinds ou quando usam a soul plate esta parte é a que toca e assim não toca alumínio fazendo com que o chassi possa durar muito mais tempo e obviamente se vocês andarem a escorregar num muro vocês chamam uma borda de cimento ele vai escorregar super bem. portanto este chassi é a meu ver excelente espero que eles consigam entrar em produção para conseguir baixar o valor disto porque eu gostava de ver mais gente a experimentar excelente não posso dizer nada demais de senão é brutal é tudo o que tenho para vos dizer e é assim, espero que tenham gostado deste mesmo vídeo falámos da base da Master Blade se gostaram não se esqueçam de me dar assim um thumbs up se gostaram partilhem partilhem nas vossas redes sociais para ver se mais gente se subscreve e vocês já sabem que têm que subscrever também se não gostarem dê-me um thumbs down digam-me o que é que não gostaram para eu tentar mudar para um próximo vídeo e como eu digo sempre com mais Master Blade ou com menos Master Blade nunca, nunca se esqueçam porque é que começaram a patinar e isso é porque é divertido até à próxima vou trocar de roupa então vou sentir um bocado palhaço tchau, fui!